Foi. Boa noite a todos. É uma grata satisfação para o nosso grupo de estudos em Ecofisiologia e Estresse de Plantas, o GISP, contar com a participação do consultor José Ideildo Guimarães. Dessa vez, não como um participante das noites de estudos, mas como especialista. E ele vem trazer um pouco sobre a sua experiência com a cultura da mangueira. É, de fato, Ideildo, uma satisfação imensa para nós tê-lo aqui, também aos seus companheiros de trabalho, César Libório e tantos outros que aqui estão interessados na cultura da mangueira. De fato, para nós é um momento ímpar, porque a gente sabe que o que você nos traz não é apenas aquilo que o engenheiro agrônomo sabe, mas sim a experiência dos seus anos de profissão com a cultura da mangueira. Isso, para nós, é muito valioso. E nós somos um grupo de estudos em Ecofisiologia e Estresse de Plantas, como todos já sabem, o GISP, um projeto do IEF Sertão Pernambucano, sob a minha coordenação de Jonatas Hanver, Eduardo Andrade, que também está aqui, e Elson Mendes. E hoje nós temos como moderadora a nossa querida Emanuele Duarte. Bem-vinda, Manu. E aí, então, eu silencio o meu microfone, mas antes não posso deixar de agradecer a presença de todos e cumprimentá-los com um saudoso boa noite. Boa noite. Boa noite. Está dando para me ouvir? Sim, Manu. Sim, Mar. Pronto, gente, quero pedir desculpa, né, porque por os barulhos, está um pouco escuro, é que eu estou me mudando, então ainda não arrumei as coisas, aí estou procurando um canto aqui de melhor acesso à internet. Enfim, boa noite a todos. Olá, meu nome é Manuela Duarte, eu sou aluna do IEF Sertão, Estudo de Academia, e também faço parte do GISP. Para quem não conhece, o GISP, ele é um grupo de estudos em Ecofisiologia e Estresse de Plantas, no qual nos reunimos aqui todas as quintas-feiras, com temas e especialistas diferentes. Hoje, vamos ter a honra de receber o consultor Ideído, né, que aceitou participar de mais um encontro nosso. Aqui, nós do GISP, possuímos algumas redes sociais, como Instagram, WhatsApp, YouTube, e também temos a nossa biblioteca virtual. Quem traz, quem escolhe o tema, são vocês. Então, vocês podem entrar no Instagram, e lá no destaque, vai ter uma caixinha de perguntas fixada, que vocês podem estar fazendo sugestão do que vocês querem que a gente traga aqui, certo? A dinâmica da noite vai ser a seguinte, vamos dividir a apresentação por blocos. Ao final de cada bloco, o consultor Ideído, ele vai estar aberto a perguntas, então, quem quiser perguntas no chat, eu vou estar passando para ele, e quem levantar a mão, eu vou estar passando a oportunidade. Eu queria dizer para vocês, que levantem a mão, com a mão levantada, até eu dar a oportunidade, porque, às vezes, eu levanto e abaixo a mão, e aí eu não sei se a pessoa que salta, ou só, sem querer. Então, quem levantar a mão e quiser trazer alguma coisa, eu tenho necessidade de uma oportunidade para vocês. Então, eu queria agora passar a fala para o consultor Ildo, para ele dar sua apresentação, e desde já eu agradeço por ter aceitado o convite. Ok, pessoal, boa noite a todos vocês, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de já seguir a apresentação, porque eu consegui todo o roteiro, aí eu vou falando mais, né? Mas, inicialmente, muito obrigado, viu, pelo convite, e eu fico sempre à discussão de vocês, para a gente compartilhar e aprender, que é o que eu gosto desse grupo, certo? Eu vou abrir a tela, para a gente seguir o roteiro, e fica melhor, a gente não... Pronto, Lido, fique à vontade. Eu dou o feedback se aparecer aqui, ok? É, hoje demais, a gente pede que, durante a apresentação do Ildo, desliguem os microfones, e também desliguem as câmaras, porque, como está sendo gravado, vai para o YouTube, e não seria interessante vocês aparecerem em um momento de descanso no YouTube, ok? Então, permaneçam com as câmaras desligadas e os microfones também. Como a Emanuele falou, qualquer dúvida, mãozinha levantada, né, que posteriormente ela passa a oportunidade. Então, Ildo, novamente, a gente agradece, é uma honra para a gente do GISP, pelo aqui, e qualquer coisa, a gente está aqui para dar o feedback, ok? Ok, Júlio. Já apareceu a tela, viu, a gente consegue ouvir, eu já consegui não ouvir. Muito obrigado. Eu vou iniciar, ok? Então, pessoal, o nosso tema é manejos racionais e eficazes com sustentabilidade em que maneira? Certo? Vamos começar a passar aqui. Bom, vou me apresentar mais uma vez. Boa noite a todos vocês. Meu nome é Inde Hildo, né, vocês já me conhecem, estou bastante aqui na região, mas o pessoal da academia mais novo, eu acho que nem não me conhece, mas meu nome é Inde Hildo. A minha formação acadêmica, eu sou engenheiro agrônomo, pelo Andestado Federal da Paraíba, eu tenho especialização em fruticultura aqui na UNEB, eu tenho fruticultura tropical irrigada, e também engenharia e manejo de irrigação pela UNEB também. A minha experiência profissional é em fruticultura tropical, aqui na região eu já trabalhei com uva, goiaba, limão, mas especialmente, especificamente, na cultura da manga, há mais de 25 anos somente com a cultura da manga. Então, a minha vivência, o que eu faço no dia a dia, é somente em manga, nesse tempo todo, aqui na região, e a minha vida sempre é essa, certo? Aqui eu faço questão também de informar, que eu faço parte da circonsultoria, nós somos um grupo de agrônomo especialista, o César está aqui presente, sim, é César, Inde Hildo, Marcelo, do ano lá no Equador também, nós somos um grupo que buscamos tecnologias para os melhores manejos de nossos clientes, é um grupo que a gente reúne, busca as melhores formas de manejo para os nossos clientes, ok? Agradecimentos, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Emanuele, que fez o primeiro contato, e a coordenação, Eduardo Andrade, o Elson Mendes, Jonas Rangre, e em especial, a professora Ana Rita, por coordenar este grupo GESP, e todos que nos acompanham. A introdução, pessoal, eu fiz aqui uma, o geral da palestra que vou apresentar, é a introdução, bom, a importância do tema, está certo? Então, como eu falei, é um tema bastante interessante, porque a manga passa por uma situação de preços vários, custo alto, e tudo que eu vou falar aqui é a eficiência desses manejos. Então, por isso que é um tema que é relevante, importante para o momento. Então, nesse tema, é importante, muito importante, definir conceitos agronômicos no agronegócio, porque, para nós, consultores, que levam a tecnologia, só vai ser interessante a tecnologia no agronegócio, se ela agregar a valor, por isso que tem que ser agronômico no agronegócio. Então, eu vou falar dos manejos cultivos, irrigação, de um modo geral, da nutrição, manejo fisiológico, fitossanitário. Eu vou falar bem abrangente, de um modo geral, porque os temas são bastante amplos, se puder detalhar, não teria tempo. Então, vai ser bem abrangente, mas nos conceitos, bem prático, é menos de dia em dia em dia em dia em dia, é o que eu faço, e isso é o que eu quero compartilhar com vocês. Nós temos uma duração de 40 minutos, as perguntas serão conforme a Manuela já anunciou, já falou. E o objetivo, pessoal, dessa palestra, compartilhar a experiência que eu tenho, vivida em campo, como eu falei, visando levar uma contribuição aos produtores, aos pesquisadores, professores e estudantes, para ensinar os trabalhos acadêmicos e profissionais. Aqui também é importante as pessoas que querem ser consultor de manda, que querem trabalhar no setor privado, na manda, na fruticultura, também é muito importante essa contribuição. a experiência que a gente vive em campo. Ok? Vou passar mais. Vamos começar a manejo de irrigação, o primeiro manejo. Para começar a falar de irrigação, é muito importante falar do local de origem da mangueira. A mangueira é originária da Índia, do continente imalaio, aliás, do continente da Índia, do continente asiático, mas é mais na região do arquipélago imalaio. Uma região de altitude, que chove muito, então, as raízes são bastante desenvolvidas, a planta é um arbusto, uma árvore muito grande. Então, essa foto aqui, eu fiz questão de medir o sistema radicular da mangueira para a gente começar a entender um conceito muito importante sobre o volume de raiz que a manga pode atingir. As literaturas falam de dois metros de profundidade, com 1,60m na vertical, em sistema de irrigação, botejamento, em lata ao solo. Tem outras situações também, mas na prática, a gente observa que é bem mais profunda as raízes, onde tem condição de desenvolver raízes, onde tem água e nutrientes, a raiz vai profunda. e isso é muito importante porque já no sistema de irrigação temos que pensar numa irrigação de tal forma que ela se contempla bem o volume do sistema radicular. Porque as raízes são muito importantes para a sustentação, lógico, e para a absorção de nutrientes e a água dela. Quanto mais pelos absorventes, quanto mais raiz absorvente, eu vou ter mais, vou ter uma planta mais robusta, mas vai depender da minha produtividade. Por isso, eu estou focando muito nesse conceito aqui de raiz, porque a minha produtividade, a minha produtividade vai depender, a parte aérea vai depender totalmente do meu sistema radicular. Então, aqui resumindo, apenas que eu devo ter um sistema radicular à altura da minha produtividade. se eu tenho uma planta delimitada, com um pouco potencial produtivo, aparentemente, o sistema radicular dela não está bem. Então, por isso, é muito importante considerar esse conceito de que o sistema radicular da mangueira é muito abrangente. E aqui, quando fala de irrigação localizada, é um limitante também. Vamos para a frente, vai ter mais imagens sobre isso, porque a primeira, vamos lá, aqui vou tirar muitas fotos, eu tirei essas fotos de campo bem práticos, isso para mostrar o dia a dia do campo como é. Uma foto, eu tirei semana para segunda-feira essa foto, uma implantação de um palmar, uma palmar novo, então, a primeira coisa da implantação de um palmar é o dimensionamento do projeto de irrigação, levando esse conceito de raiz, de um bom sistema radicular, então, visando com uma concepção de um projeto de irrigação muito bom, e aí pensar em profissionais bem, já com experiência que fazem um bom projeto, porque na região nós temos bastante empresas competentes para fazer um trabalho de um projeto de irrigação. Então, hoje aqui na região o gotejamento é o mais usado, o mais eficiente, por diversos motivos, é mais economia de água, e no campo também o manejo, mas aqui mostrando o dimensionamento do projeto, que tem que ser bem feito, e o sistema mais usado é o protejamento, certo? Faz essa bancada também para levar os temas manipulados, é uma coisa do dia a dia. Bom, a ligação só foi isso, agora vamos ver a parte nutricional, que é outro manejo muito importante aqui, que vai gastar mais tempo nesse assunto. Então, volume de raiz ativas, nós temos que considerar isso, no manejo deficiente, porque se eu não tiver raiz, como eu falei, raiz ativa, toda a minha planta, toda a minha produção está comprometida, então é importante eu priorizar as raízes da planta, as raiz ativas do sistema manipular. para isso eu tenho que ter o conhecimento da física de solo, química do solo e a biótica do solo. Física, a gente sabe um pouco, química, a gente já está bem evoluído na química do solo, nas análises químicas, biótica do solo, nós temos ainda pouco, não está muito, não tem muitos trabalhos sobre isso, mas agora ultimamente a tendência para essa área aqui é muito forte. O que eu quero falar aqui é que esses três componentes, a física, a química e a biótica do solo, elas não podem trabalhar separadas, tem que trabalhar juntas, nos manejos eficientes e agora para frente cada vez mais para exigir, mas é a parte da vitalidade do solo, da biótica do solo, vamos ver mais na frente porque isso é tão importante. Então, esses três componentes andam juntos e a gente tem que explorar mais justamente a biótica vida do solo. Aí tem esse problema de lixiviação, com irrigação, às vezes com excesso de irrigação, aqui vai um elemento de potássio, um lixiviado, um elemento de magnésio, adessorção fósforo e consequentemente algumas vezes salinização também acontece. E depois temos também controle de agostaninhas, vou mostrar as imagens aí, prejudica também o manejo, vai com a daninha prejudicando, então sabemos que compete com água, luz, nutrientes, não é um fator também que nos manejos não deve ter isso, né, competido. uso excessivo de fertilizantes é outra coisa que temos que ver também, às vezes a gente usa muitos fertilizantes de necessariamente, mais uso das análises de solo, folha e fruto, nós temos laboratórios que faz essas análises de solo, folha e fruto, né, e a gente pode dessa forma ser mais eficientes nos manejos da nutrição e mesurar estes resultados com a produtividade e a qualidade dos frutos que eu estou colhendo. Com isso, eu só posso fazer a calibração da minha nutrição. Então, nesse contexto aqui, nós vamos estudar, vamos ver aqui as imagens que eu fiz, vamos detalhar mais para entender nesses, ok? É, é umas daninhas aqui, a gente vê muito isso no campo, né, não são todas as produtoras, todas as empresas que às vezes acontece isso, mas como o manco o pessoal sempre deixa um pouco, né, sem fazer, então aqui eles falam assim, a adubação está atrasada, eu quero adubação, mas o mato, o mato está na planta e as ervas daninhas sabemos que concorrem com água, com luz e nutrientes, então, tem que, não é não ter erva, tem que ter as ervas, mas controle, controle das grandes invasoras, tem que ter controlado, tem que ter o mato, mas o mato controlado, além de concorrer a brilho de pragas ainda, né, então isso é um fato importante e às vezes é despercebível e acha que quer botar blocador, quer irrigação, mas o mato é um fator que cumpre com os bandejos, tem que estar com ervas controladas. Na figura que é o lado direito, aqui na minha tela, é uma irrigação com micro-aspeção, isso aqui é muito comum, uma foto que eu tirei recentemente, a planta apresenta-se bem desenvolvida, né, bem desenvolvida com ramos, bem nutrida, mas a irrigação, a posição do micro vem do colado do tronco da planta, então a irrigação não está bem, tem que ter uma distância, isso aqui é muito comum, né, esses micro-aspeção ficam muito próximo do tronco, às vezes tem vazões animais com esses micro-aspeção diferentes, né, então tudo isso faz parte de uma deixa eficiente, por quê? porque uma vez essa irrigação estando aqui errada, tudo está indo errado, a adotação também vai pela irrigação, vai errada, o sistema radiculado é formado em forma também ineficiente, então é muito importante os pequenos detalhes para o manejo eficiente, isso faz parte de algum manejo eficiente, ok? Próximo detalhe, outro fator importante na parte de nutrição é compactação de solo, aqui é uma área que há pouco tempo atrás estava aqui nessa área, aqui está fazendo drenagem subterrânea, e observe aqui, aqui tem um metro de profundidade, observa a compactação desse solo e também observa profundamente aqui a distribuição das raízes, aqui está no meio da linha, essa linha tem seis metros, isso aqui no meio, três metros, tem raiz também por aqui, raiz ativa de radicelas na profundidade de um metro, você observa a raiz ainda, mas eu quero mostrar aqui a expansão do sistema reticular da mangueira que é bastante grande, quero mostrar a compactação, o solo muito compacto, fazendo a drenagem, isso aqui são manchas, o solo no solo todo, são as manchas que apresentam mais esse tipo de compactação, por isso que a aula fica, que é acumulada e tem que drenar, então isso é um problema certo também que tem muitas, muitas vezes no comar, essa falta de aeração de solo, e as pessoas, às vezes adubam, adubam, o problema, o fator principal é a compactação, então tem que ir na causa principal, um problema de compactação que deve ser resolvido. Aqui, essa outra imagem aqui, também criei na semana passada, o mato na planta, subindo bem na planta, a planta do estágio, já de produção aqui, é a fase de azeitona, mas o produtor ainda não mudou das ervas daninhas aqui subindo, na planta, o mato não está sendo controlado, consequentemente, competição com água, luz, nutrientes e algo mais, então, falta capricho no tomado. Lógico, isso aqui não são, como eu falei, não são todas propriedades, mas muitas delas que eu passo, eu vejo isso e as pessoas se preocupam com outra coisa, quando na realidade é uma coisa muito simples, controle de mato, questão de comparação de solo, as causas básicas que a gente encontra no campo, o pessoal às vezes não vão nesses produtos, nessas causas mais simples. Bom, ainda no manejo, no manejo nutricional, a gente vê aqui uma coisa importante, essa imagem muito bonita, uma foto aqui muito bonita de uma poda, da mangueira, no primeiro fluxo, mas aqui eu quero chamar a atenção para outro fator que é importante. Depois que nós, a gente, construir as raízes, preocupar com as raízes, que eu sei material robusto, ela automaticamente vai responder uma parte aérea com mais vigor também. Então, nesse sentido, é importante a gente também ter um conceito da importância do aparato fotossintético da planta. Então, cuidar bem da quantidade de folhas e ramos. Aqui nesse caso, já com uma irrigação muito boa, adorações também, fazendo aqui, inclusive, um raleio de ramos, ramos sombreados, por dentro, retirando também, cuidando o máximo desse aparato fotossintético, porque nós sabemos, pela fisiologia, que a folha é a usina da planta, a folha produz carboidratos, 95% da massa seca, da madeira seca do vegetal são carboidratos. Então, 45% de carbono, oxigênio, 45% e os mais 5% de hidrogênio. Apenas 5% aqui vai ficar para os minerais de mato e micro, na realidade, 4,9, 0,9, mato e 0,9% de micro. Então, para entender o seguinte, que eu tenho que ter folha, bastante folha, para eu ter uma boa produtividade. Isso acontece, um erro aqui, o pessoal, ele apressa muito na aplicação do plato do tosol. aplica quando não está completo o segundo fruto vegetativo. Então, no primeiro, tem que sair pelo menos 80% do segundo fruto vegetativo para a aplicação do plato do tosol. Levando em consideração isso, que a folha, ela fabrica o carboidrato da branca, o carboidrato a gente não compra, então tem que ter folha. E vocês podem observar todas as fotos, todas as imagens do manga, uma manga bem nutrida, uma manga bonita, um caixa de manga, você vê, atrás da produção, você tem folha de ramos. Então, é muito importante a caixa produtiva, chamada na oficina de vegetal, a caixa produtiva completa, para poder você ter seu potencial produtivo também eficiente. Por que isso é importante? Porque com isso você vai ser eficiente nos seus manejos também. Você tem uma massa folhear comprometida, todo o seu manejo vai ficar comprometido também, com a identidade e qualidade. Então, é muito importante entender a capacidade fotossintética da planta, o máximo que ela pode explorar. Aqui, sobre o manejo, essas três fotos aqui, ela representa um conforto térmico da planta, a planta está bem equilibrada. Isso aqui, normalmente, acontece no período de semestre, em temperaturas elevadas, acontece, mas não é muito difícil. Mas, observe aqui o que eu falei lá atrás, a quantidade de folha partindo aqui das panículas até todos os ramos, a quantidade de folha. Essa outra foto também, partindo aqui, todos os ramos, essa aqui, nesse, olha o tanto de folha que tem atrás da panícula. por isso que ela tem uma panícula bem desenvolvida e tudo mais, porque tem folha. Então, a questão, às vezes, não é só, é importante a adubação, a nutrição é essencial para a planta, mas, ainda mais, é o aparato fotossintético, veja que elas têm folha e por isso mesmo tem um resultado satisfatório. Aí, sim, você pode trabalhar com os aminoácidos, com a água, a planta responde, mas se não tem folha, não tem uma nutrição boa, então o aparato fotossintético vem, você não, as outras faturas são consequências. Correto? Então, mostrando aqui esse pegamento muito bonito, essas imagens muito boas, muito bonitas, você que gosta de ver isso aqui do campo porque isso reflete uma produção boa. Outro aqui, outro manejo aqui, mostrando novamente que a fábrica da planta são as folhas, muitas folhas, olha os ramos, siga dos frutos, olha o padrão desses frutos, os padrões estão todos iguais aqui, frutos de qualidade. Então, a primeira coisa, o aparato fotossintético vem montado, aqui a nutrição, transporta para energia, potássio, fósforo, magnésio, também importante, de acordo com as análises de solo e folha, principalmente folha, mas você vai me mostrando que o manejo parte de uma quantidade de folha suficiente, certo? tem outra imagem, outra imagem aqui, muito bonita, esse pegamento, esse conforto aqui, então a planta quando ela está dessa forma aqui, esse é o resultado, se você tem esse resultado, através do seu manejo, já, irrigação está boa, a sua nutrição está bem, o seu aparato fotossintético foi bem, então você já tem resultado para você montar o manejo eficiente, mais eficiente, você vai só moldar esse aqui, nessa ponta, esse resultado, um outro resultado também, molda de frutos, isso raramente acontece, isso não tem na cintão, mas eu achei bonita essa foto e tirei, mas é isso que a gente quer, que a gente deseja, nos frutos, em um ramo, aqui com cima, com certeza, vai ter uma boa quantidade de folhagem, de folha e de ramos, para segurar, para aparecer esses frutos aqui todos, porque tem 18 frutos, me parece, eu estou aqui mostrando um resultado já, do que é feito para chegar aqui, e a gente tem muitos dados sobre isso, pode contar aqui muitos dados, pegando o que a gente já tem com a literatura para criar padrões, é bem importante, bem interessante para a adovação, ok? Novamente aqui, a manga, aquilo que eu falei, muitas folhas, ramos bons, tem a caixa produtiva suficiente para a produtividade que está aqui se mostrando, padrão de frutos, tamanho de frutos, então, é uma coisa importante também, para cada fruto, tem uma quantidade de folha determinada, a gente não sabe ainda exatamente, mas pelo que eu já li, em uma literatura, de 40 a 30 folhas por fruto, mas precisa fazer um trabalho de pesquisa ainda, para a gente ter essa determinação, essa quantidade, e aí trabalhar melhor, porque todas, toda a produtividade, a mangueira, você pode observar, que tem que ter as folhas, se tem muitos frutos, poucas folhas, os frutos vão ser pequenos, e não vão ter, também, muita qualidade, então, aqui, está irrigando bem, a espora que a gente faz, aqui também, a quantidade de folhas, mostrando a carga da planta, quando o manejo é adequado. Aqui, novamente, eu mando a palma, observe que a carga, aqui, é completa, de cima para baixo, aqui, tem que ver no campo, muito isso, novamente, é uma planta, bem, uma quantidade de folhagem, boa, erramos também, consequentemente, ela dá uma boa produtividade, que aqui, daqui para frente, tudo é mais fácil, quando você parte, com um aparato fotossintético, como está aqui, uma caixa produtiva, como está, aqui, ela é responsiva, a foliares, é responsiva, muita coisa, porque ela tem capacidade de responder, uma vez já, com todos os fatores, iniciais, controlados, apenas o mato, que não está tão grande, está sob controle, aqui, novamente, aqui, uma outra irrigação, aqui, outra forma, o lado também, na planta ainda, uma irrigação deficiente, aqui, eu quero mostrar, quando está assim, o problema da fertilização, aqui, vai tudo errado, uma irrigação caindo no local, errado, então, se a irrigação está no local, errado, a duplação, consequentemente, também está indo no lugar errado, então, você fica perdendo a dupla, gastando a dupla, com a irrigação, que não se faz correta, ok? Então, para a maneira de aficiência, tudo tem que ser aficiência, tudo tem que ter capricho, tem vontade de fazer a coisa certa, ok? Vamos ver aqui a próxima, bom, pessoal, aqui, eu achei interessante essa imagem, um pouco complicada, mas eu quero que você entenda o seguinte, aqui, é uma análise de manga, de frutos de manga quente, tirada agora em julho, eu tirei dessa área, essa área foi toda exportada, e por isso que eu peço dessa análise, e é bom a gente fazer essas análises, por quê? Porque, com essa análise de frutos, você tem o que é exportado, o que é extraído pelos seus frutos, e você sabe, o que você vai poder melhorar nesses frutos, se eu tenho análise de sol, se eu tenho de folha e tenho de frutos, eu posso manter, eu posso fazer a minha calibração de nutrição, de acordo com a minha qualidade de produção que eu estou querendo, então aqui foi tirado, uma manga quente, um sol arenoso, essa manufruz foi toda exportada, e não estava tão alto os nutrientes do sol, isso estava em uma boa relação, então observe, aqui são três áreas, aqui tem uma área da área 12, a área 13 e 14, na coluna vertical, e na coluna lateral, aqui tem a matéria seca, nessa vertical, na horizontal, aqui tem matéria seca, aqui está dando 12,5, o ideal é 16, porque aqui estava um mês, um mês antes da colher, por isso que está baixo, mas eu quero que vocês observem aqui, nessa figura, nesse gráfico, de macroelemento, qual foi o mais extraído, o potássio, o potássio é o mais que a planta, que a quente, e quantas variedades extraem mais, que está em miligramas, 100 gramas, o potássio, em seguida o nitrogênio, e depois está variando aqui o cálcio, cálcio com o potássio, mas é cálcio, e tem mais, e depois vem o magnésio com o fósforo, então são firmas que traem potássio, nitrogênio, cálcio, magnésio e fósforo, silício também, esse laboratório faz silício, tem silício, pega também, tem as quantidades, agora nos microelementos, nós temos aqui, o mais que extrai aqui também, foi o ferro, nessa linha nevada aqui, e o zinco, o zinco, o boro também aqui, então variou, o que eu quero mostrar aqui, nessas, nessas tabelas, é que nós podemos conhecer a qualidade dos nossos frutos, com essas análises, e podemos melhorar, perfeitamente a nossa qualidade, de adubação, com uso eficiente de fertilizantes. Aqui os laboratórios, temos dois laboratórios, três laboratórios, fazem essas análises todas, completas, e isso é muito importante, traz uma grande contribuição para o produtor. Bom pessoal, aqui novamente é o seguinte, essa foto também é um pouco complicada aqui, mas eu vou mostrar para vocês rapidamente, só para vocês entenderem, como anda, como está o nosso solo, o nosso manejo, então se pegar, eu pego, nessas andares de solo, tem mais, muitas andares que eu pego, e aqui eu fiz uma, peguei de uma área, para mostrar, que são todas parecidas com essas, mas aqui é uma área do, do N8, a derregação do N8, onde aqui nós temos a, de 2018 a 2021, então olha aqui o solo, o solo, o solo, o solo, a área doce, lá para o solo, um pouco mais para a área doce, vejo o pH, 6,5, praticamente 7, nos 4 anos de coleta, porque eu preciso dessa coluna aqui, aqui foi, aqui, que dá classes na ordem de noção horizontal, mas daqui para a plancha segunda, que já vem o solo, as análises horizontais, tudo em 2018, aqui na ordem de 2019, em 2020 e 2021, olhando aqui na vertical, de 6,8 para baixo, o pH, o pH praticamente, está bem próximo a 7. Significa que, vamos ver aqui a saturação por base, tudo acima de 70, o solo quase. Então, por essa saturação aqui, já não pega a adubação, né, pessoal? Então, são 70 a saturação. Quando vai pra a saturação dos elementos, por exemplo, se pegar aqui o potássio, 9, 9, 5, 7, 7, não pega potássio, o solo aqui não pede potássio. E, muitas vezes, a gente aduba com potássio, né, quando a planta não, tecnicamente aqui, ela não responde a potássio, o solo está, responde o que está desequilibrado, né, potássio é de 3 a 5, por aí. O que eu quero mostrar com isso aqui? Nós devemos aprender mais essas análises aqui e analisar, né, por mais, aqui no caso, se melhorar mais a biótica do solo. fósforo, ó, fósforo tudo alto, fósforo de 30 para 30, tá muito bem, ele bota 50, ou 90, mas em mangueira, né, até menos. Então, a gente pode trabalhar com esses elementos, eu tô querendo mostrar com esse quadro que nós podemos, não é reduzir fertilizante para baixar a produtividade e qualidade, não pode ser uma, eu tô falando sobre isso. Eu tô falando que podemos aumentar a produtividade e melhorar a qualidade e melhorando a biótica do solo, tá, melhorando a biótica do solo, não, não, usando tantos minerais como a gente costuma usar, né, nas áreas, e aqui a gente tá vendo que um solo, é que é praticamente, essa é uma característica de praticamente todos os solos que tem esse quê, essa composição, né. Então, é, me lembrando que o importante não é a quantidade dos elementos, é a relação às relações, certo? Eu quis mostrar isso pra gente, pra gente ter essa ideia de como a gente pode melhorar. Pronto, não sei se a Emanuela agora já tá na parte das perguntas, porque aqui terminou a parte de manejo, manejo da nutrição, de manejo fisiológico. Isso. E, Nido, no caso agora começa o bloco 1, né, de perguntas, só me confirma? Sim. Pode ir. Acho que a Ana Rita, a Rita levantou a mão. E a Rita é na fila. Não, não sei se perguntar. Bem, E, Nido, eu fiquei bastante curiosa quando vi a gama de informações de como prático que você nos trouxe em relação ao manejo nutricional e as altas demandas que a planta tem pra produzir bem e com qualidade. e o que me preocupa de tudo isso é como continuar atendendo a toda essa demanda nutricional das áreas, né, que a gente ouve falar, inclusive, no interesse em aumentar a produtividade, seja por causa da densidade mas isso vai de encontro a essa falta de insumos agrícolas que a gente tem observado. Sim? Estou sem som, alô? Oi? Não, não, está com som. Estou ouvindo, beleza. Aí a gente vê uma tabela como essa, vimos as imagens que você mostrou com plantas tão exuberantes, vegetando tão bem, produzindo tão bem, mas de repente a gente olha para... e a gente se preocupa em como ter esses insumos em quantidade suficiente e a um custo também que seja acessível para o produtor, né? O que é que você tem pensado, o que é que você nos orienta nesse sentido? Seja para a manjicultura mas também para outras culturas vai ser a mesma coisa. Exatamente, eu entendi a sua pergunta é sobre se nós podíamos usar menos insumos, menos minerais e melhorar a biota do solo, é essa a pergunta? Eu diria assim, como enfrentar mesmo essa qual a estratégia que os consultores têm pensado para resolver ou pelo menos lidar com essa situação da falta de fertilizantes? Exatamente isso, eu acho que a gente tem um costume aqui na região uma cultura, uma tradição de usar muitos fertilizantes, correto? A gente tem que trazer os analisos aqui, né? Então usa muitos fertilizantes. Então eu tenho uma área assim que eu estou com todos os conceitos para exatamente essa área da biótica do solo, melhorar a vida do solo e usar menos menos químico e aumentar a prodigiedade. Que é isso que as análises nos mortam, né? Agora, para isso nós temos que ter dados técnicos nas mãos, ter o controle na mão para poder ir criando essas formulações. A gente precisa muito de dados técnicos científicos para isso também balizar. Nós já temos muitos dados, né? Empíricos, tem muita coisa empírica. Dá certo, dá, mas aqui dá certo um ano, aqui outro ano já não dá, já fica difícil. A gente tem muitos dados, mas são muitos dados empíricos. Mas assim, como é solução, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que, nosso custo, nós temos que ter um custo de produção eficiente, lógico, nós temos que ter um custo de produção para dar margem ao produto, à empresa. A partir do momento que a tecnologia não dá margem ao produto, ou seja, não agrega valor ao produto, por isso que eu falei lá no início, no conceito do agronegócio, porque a gente tem que ter uma fórmula de que o agronegócio seja rentável. Para isso, a gente tem que trabalhar no conceito de aumentar a produtividade, ter a produção boa, com qualidade e custo baixo. Eu penso que nós temos que aprender muito ainda com a parte de biótica de solo, essa parte dos biológicos que estão crescendo muito, mas essa parte da biótica do solo, da falta de flora do solo, eu vejo uma coisa que agora vai ser muito estudada, a gente vai fazer. O César, o César levantou a mão. Oi, boa noite, estão me ouvindo? Sim, boa noite. Sim, escutamos. Ô pessoal, boa noite, meu parceiro Idaíldo, meu amigo de trabalho aí, professora Ana Rita, o Jonathan, todos que estão presentes, eu queria só fazer algumas colocações aí também, que eu acho que é pertinente, a gente sempre troca, tem por conta dessa pandemia, tem tempo que eu e Daíldo a gente não se encontra mais para poder botar os papos em dia, mas eu queria, eu anotei só algumas coisas aqui que eu acho importante, no tocando que tudo que Daíldo falou aí é um resumo, na verdade é um resumo mesmo do que a gente passa todo dia, o primeiro tocando que ele falou é a questão da irrigação, como a gente está numa região semiárida, nós temos uma característica aqui de muita radiação solar, de umidade relativa do ar muito baixa, isso para exatamente uma planta como a manga, originária de um país, de um continente, a qual chove bastante, tem solos até mesmo de origem vulcânica, demanda ter uma irrigação muito boa para a gente conduzir uma planta como essa, uma planta C3 climatérica, que muda o comportamento dela conforme as temperaturas, essa questão da irrigação, até 15 anos atrás, a gente tinha um ETO de 6, a gente tinha irrigação para atender um ETO de 6 milímetros, hoje a ETO está em torno de 12, então veja que praticamente houve uma mudança climática também e também das características fisiológicas da planta em função dessas temperaturas, aumentou muito a evapotranspiração potencial e com isso também aumenta a evapotranspiração da cultura, tá? E aí onde entra essa questão nutricional que está diretamente ligado, que o Deildo falou aí, que é a questão dos estresses abióticos. Boa parte dos nutrientes que a gente fornece para a planta, boa parte das nutrições que nós fazemos, a gente sente um pouco, observa um pouco de dificuldade da planta de absorver esses nutrientes em função desses estresses, desde o excesso de radiação como déficit de irrigação, excesso de água, excesso de adubos, né? De repente também, como o Deildo bem falou aí, esse combate de erva daninha, a gente observa que a coisa ficou realmente muito descontrolada em função também da qualidade de esterco ofertada para os produtores, além da questão dessas ervas daninhas, também fontes de alxina, de herbicida, que estão vindo junto com esses estercos, junto. Então, isso está modificando um pouco a fisiologia da planta. E a parte que o Deildo bem falou aí, que é a parte da poda, dessa massa vegetativa, que a gente faz hoje, a poda mecânica, com o intuito, principalmente, da planta adquirir, absorver luz e ter como qualidade os ramos, ramos de mesmidade, para que a gente tenha florada da mesmidade, colheita de uma forma mais uniforme. Então, é muito difícil, a gente sempre modifica as adubações conforme essas mudanças, em virtude desses estresses que a gente passa. Até 10 dias atrás, a temperatura estava em 38 graus, 39, umidade relativa de 15%. Hoje, a temperatura está em 32, 30, umidade relativa de 70%, ou seja, a planta já modifica todo o contexto fisiológico dela. Então, e com isso também, que eu acho que o Ideildo falou aí brilhantemente dentro da experiência dele, é que a gente tem que mudar as estratégias conforme realmente o que o que o clima demanda, né? O clima demanda uma característica e a planta vai se comportar de acordo com o que está acontecendo. Então, a grande dificuldade que eu vejo exatamente de você fazer esse trabalho de acúmulo de reserva, a planta faz fotossíntese, parte desse acúmulo de reserva vai para as raízes, cerca de 60%, os fungos, entre eles as micorrisas, fazem o trabalho, como todos vocês sabem, fazem esse trabalho de troca, pega esse amido e carboidrato e devolve com esses elementos. Uma vez que a gente tem esse processo de estresse, esse processo de oxidação ou de produção de peróxido, acaba que a gente é anulando um pouco a parte nutricional, porque os estômagos estão fechados, né? E isso acaba também aumentando um pouco a condutividade elétrica do solo, fazendo com que a raiz não conseguem absorver. E voltando à questão da última pergunta da professora, o que a gente está procurando fazer sempre é busca de tecnologias a qual a gente possa usar menos produto, né? A gente procura sempre adotar uma estratégia para não fungir dentro da realidade da planta e também dentro da realidade da fazenda que é produzir com qualidade e produtividade para que a fazenda tenha rentabilidade, mas a gente tem que buscar realmente soluções baratas, né? Produtos a qual possa utilizar em pequenas quantidades e que dê realmente uma resposta melhor fisiologicamente para a planta. É um desafio, mas eu creio que uma das coisas que a gente não pode fugir é dessa questão da produtividade que realmente é quem dá essa liquidez de preço do quilo da manga produzida para o produtor. Tá bom, gente? É isso aí. Obrigada, César. E tem ideia de... Tem mais de... Tem uma pergunta aqui do Guilherme. Ele pergunta qual o KC médio da manga aqui no Vale de São Francisco? O KC médio... O KC médio... É a irrigação, né? Eu acho que varia 0,70, 0,50, né? Tem muitas... César pode responder melhor a sua pergunta sobre o KC. Na realidade, irrigação, a gente tem que melhorar bem. É verdade isso aí, mas a gente pessoa irrigando... Fazem molhação, irrigação, né? Fazem bem menos, mas... É... Fica bem atento à irrigação, porque irrigação tem uns detalhes que a gente tem que levar em consideração, né? O primeiro fator importante, além do fator planta, é solo também, né? A irrigação é fator solo e planta. Então, o KC é uma coisa, depois tem também a nutricião no solo, a umidade do solo, o quanto eu vou fazer para recuo. Nós temos algumas empresas que já fazem isso com sensor, né? Com digital também, com óleo digital, que eu acho que vai avançar muito isso aí, tá? Mas essa questão de tabela, de regras, tem tudo já na literatura, isso a gente não pratica, na realidade, isso aí deve ser praticado, sim. É uma coisa que a gente deve praticar bastante essas coisas mesmo, para a gente poder aprender e melhorar, né? Até porque nós só vamos melhorar tanto a nutrição como a irrigação e todos os manejos, nós só vamos melhorar se nós realmente mensurarmos, né? Se a gente mensurar, a gente vai começar a melhorar cada atividade nossa. A gente não mensura essas coisas, a gente fica só... e aí não tem dados para mensurar, para melhorar. Então, tudo que a gente quer melhorar, a gente tem que mensurar. Na irrigação, na adobação, e tudo mais. O K6A, depende de cada fase, né? Ele varia de 0,50 a 1. Se César quiser comentar alguma coisa sobre isso, mas... Isso. Deixa eu só falar aqui um pouquinho. Quando a gente determina irrigação para qualquer cultura, um dos fatores importantes para a determinação de irrigação do projeto é principalmente a cultura, principalmente a cultura que você vai implantar. Dentro dessa cultura, você vai ter uma profundidade efetiva da raiz. Para fins de irrigação, uma coisa que o Deildo bem falou aí, você precisa determinar alguns fatores do solo, como questões físicas do solo. Por exemplo, como é que eu calculo lâmina líquida para a cultura da manga, por exemplo? Lâmina líquida, ela vai ser o quê? Capacidade de campo menos ponto de murcha dividido por 10, vezes a densidade aparente, vezes Z, que é a profundidade da raiz, e o fator de segurança. O fator de segurança, esse fator de segurança que é o F, a gente sempre fala que é importante o produtor abrir perfil do solo e determinar esse fator F. O que é esse fator F? Você identificar onde está 80% das raízes absorventes. Vamos dizer que dentro de um perfil do solo que você abra, de um metro, você identifica que o perfil que 40 centímetros é onde está a concentração de 80% das raízes. Então, o fator de segurança é 40, 0,4 no caso, para você determinar a lâmina líquida. O KC da cultura, o KC, ele é determinado de acordo com a fase fenológica. Como o Ideodo falou, ele pode variar de 0,2 até 1,2. O 0,2 é o KC máximo. Não existe KC2, não existe KC1,4. KC máximo é 1,2. Então, qual é a fase fenológica que demanda mais água para a cultura da manga? Sempre depois da fase de queda fisiológica, você tem o crescimento do caroço, onde você vai ter um crescimento vertical do caroço, da planta, do fruto, desculpe, e aí sim você demanda uma quantidade de água muito grande. O KC, nesse momento, ele chega a 1,2. Porém, você tem que observar também características da planta, né? Profundidade de raiz, quantidade de folhas, como a Ideodo falou, exatamente para quê? Para que você também não tenha problemas de lixiviação de nutrientes, como potássio, nitrogênio, que inclusive é o elemento que faz crescer a manga, é o nitrogênio. Então, esse ajuste de KC, ele varia de acordo com a fase, porém, o que demanda mais é a fase de crescimento de fruto. Então, pode ser de 0,4. Ali, na fase de maturação de ramo, a gente chega com o KC 0,5. Não pode cortar água, você tem que ter um déficit controlado. Mantenha esse KC. No momento da floração, é o momento que esse KC, ele tem que estar entre 0,8 e 1. Por quê? A solução do solo tem que estar como se fosse uma sopa grossa. Não pode estar a sopa rala. Então, nesse momento que você deixa um KC de 0,8, de 0,7 a 1 na fase de florada, a planta consegue trabalhar por si só, inclusive, nesse momento, ela consegue fazer com que a inflorescência absorva, a raiz absorva mais e a inflorescência ela fique com aquele tom de coloração avermelhada. Então, varia muito, gente, de acordo com fase fenológica. Ok? Beleza. Obrigado, senhor. Como é que tem mais que a gente pergunta, pessoal? A gente continua aí. Perfeito, pode continuar. Pode continuar? Pode, no bloco 2 a gente passa os outros tempos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos para o próximo slide. Agora, vamos ver a parte de manejos fisiológicos da cultura, tá? Vai ser uma... Então, dos manejos fisiológicos, na realidade, eu vou falar dos tratos culturais, densidade de plantio, sistema de poda, caixa produtiva da planta, e alguns tratos como toalete, caos, esforas, esforas, essas práticas de campo, né? Eu vou mostrar umas imagens bem práticas, bem atuais de campo, para vocês estudantes, aí, pessoas da faturidade, que têm mais essa vivência, eles sentem mais essa vivência do campo, certo? Então, aqui, é uma... aquele pomalado, só que é outra foto aqui, falando sobre o quê? Sobre a implantação de pomar hoje, como você vai implantar um pomar? Qual é o espaçamento? O espaçamento hoje é sobre mil plantas por hectare, seis, aliás, cinco por dois, seis por dois, quatro, já é um pouco apertado, mas tem quatro, mas eu penso que vai limitar aí, vai limitar em cinco por dois, mil plantas, já é uma densidade muito boa, né? Eu acho que o precílio, os cafés, o pessoal já limitou o espaçamento, não aperta muito como está, então eu acho que manga também vai ficar cinco, quatro, porque você aperta mais que isso, vai dificultar a mecanização, então mil plantas por hectare, já dá para mecanizar bem e tudo tem limite, a produção vai ter uma hora que tem que ter um limite, o que você tem que fazer é a rentabilidade, vai ter que ser uma coisa rentável, mas já tem um teto de limite, 50 toneladas, 60, já é uma boa produtividade, então hoje o espaçamento é com essa densidade, mil plantas por hectare, por hectares, variedades, hoje, teve grande quantidade de palma plantada, hoje já se planta, mas já muda, não tem pessoa mudando para quente, porque quente tem mais demanda do mercado, a área de quente é menor e a quente é a manga mais procurada na Europa, então com essa ideia aí, o pessoal vem, hoje está mudando a variedade, está plantando mais quente e faz parte da competitividade, deve surgir outras variedades, deve surgir outros modelos e assim vai surgindo, vão surgindo as novas oportunidades, mas hoje, na realidade, a manga mais plantada é cake atualmente e as duas passam 5 por 2, 6 por 2, 4 por 2, irrigação, como eu falei lá no início, o rotejamento é o mais comum, fazendo essas bancadas, isso é importante isso, se metem só o arredoso e isso é parte dos manejos fisiológicos. Bom, aqui, mostrando dois fatores importantes que aumentaram a produtividade aqui no Vale, sem dúvida alguma, foi o adensamento, de certo tempo para cá, e a mudança de copa, dessa forma taça para aquela forma trapezoidal, você já comentou lá na frente. Então, foram dois fatores que já estão assim consolidados, hoje nem me discute mais o espaçamento, qual espaçamento e qual copa, a gente já sabe que esse é censo, todos os consultores, todas as empresas exportam manga, a maior qualidade de manga, já é censo que a adensamento e a poda trapezoidal, na forma de trapezoidal, que é o inverso dessa taça aqui, são fatores que aumentam a produtividade, e isso vai influenciar diretamente em todo o manejo, porque se você tem uma copa assim invertida, aí você vai adubar, eu vou botar adubação para produzir mais, eu vou fazer, não é, é a copa que está invertida, você está perdendo esse espaço aqui embaixo, um metro de altura, se você botar um metro de altura, às vezes o comprimento, não sei quanto é, mas tem que ser 50 metros, mas é 50 metros quadrados de produtividade, você perde aqui uma região boa de trabalhar, que é baixa, você corre manual, e também, esses ramos aqui baixos, eles vão favorecer o sistema articular, sabe que no café, por exemplo, esse ramos mais baixo, eles, 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 devem ser diferente também, esse ramos mais robusto, com esses ramos mais baixos aqui, mas o fato é, que perde muita produtividade com esse sistema de copa, e muitas pessoas ainda, quando continuam, alguns continuam com isso, achando que o problema é nutrição, é outra coisa, mas na realidade, é uma copa invertida, que cai com a produtividade, isso aqui já é fato, assim, já é, e aqui no Vale, a gente não discute mais, isso aqui já está, tem trabalho da, também na, 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 pela Univás, né, com os professores, e também Augusto, tem uma tese de mestrado, sobre esse assunto, também, muito, muito boa, e no campo, a gente já, já, já confirmou isso, que realmente, aumenta a produtividade, quando a gente tem uma copa, agora, nesse sentido aqui, desse jeito. então aqui, é como o César falou, a forma, o sistema de poda, aqui já, a forma, aqui a gente tem uma seção, de área maior, você pega aqui de cima, para baixo, toda de, de folhas e ramos, você mede essa seção, essa altura, para o descumprimento, vai dar uma área, muito grande de folha, isso é produtividade, né, então como eu falei, aquele, aquele conceito, de folha, que está visto aqui, muitas folhas, muitos ramos, área produtiva, nesse ponto aqui, você partindo para aqui, o manejo vem mais eficiente, aqui você vai gastar menos adulto, né, já parte com a condição favorável, tem uma área de folha, uma área de folha sintética boa, tem mais carboidrato, mais, mais energia para a planta, em todos os centímetros, então, é importante o sistema de poda, poda trapezoidal, e uma poda, nesse caso, a poda, ela é feita mecanizada, correto? Deixa eu passar aqui novamente, é, acho que já deu, o ponto aqui seguindo, opa, ok, bom, aqui também já comentado, esse é um estresse oxidativo, muito comum aqui na sua mangueira, em função das temperaturas elevadas, né, estresse aqui, luminoso, luminoso, em função das temperaturas elevadas, isso aqui é muito comum no segundo semestre, né, mas é, é uma situação que, na prática, a gente pode evitar isso, com certa facilidade, é que, é, o principal fator aqui, que faltou, que foi a água também, se você hidrata bem esse ramo aqui, se hidrata bem ele no momento dessas, dessas temperaturas, ele não chega a chegar, a ficar nessa situação, então, às vezes é uma irrigação deficiente, é uma baixa de irrigação, né, às vezes também o magnésio na floresta baixo, o magnésio muito importante para, como se é na principal molécula da clorofila, é importante demais para a cor da folha, né, além do magnésio, cobre o zinco, como os precursores, né, de, para melhorar a temperatura da planta, então, é, isso aqui é comum demais, né, no segundo semestre, isso pode ser evitado facilmente, com uma boa irrigação, e com uma nutrição bem feita, é isso aqui que o César falou, que realmente, mexe com toda a adubação, né, por isso que a manga, a manga, sem dúvida alguma, ela tem dois comportamentos, distintos, ela tem um comportamento, no primeiro semestre, e na época mais fria, que é bem mais, tem estresse também, tem uns dias no braço, tem vento, né, mas é bem menos, antes de um segundo semestre, é bem, é bem diferente, a condição de estresse da planta. Isso acontece mais na manga tome, na manga quente, pelo fato de elas terem uma coloração de folha mais clara, certamente tem menos clorocrasto, né, porque é mais, é menos verde, na palma e na quente, é bem menos, esses sintomas são folhas mais escuras, no teor de magnésio, leva também, elas são mais elevadas, para essas variedades. Então, isso é mostrando que, você falando com irrigação, você tem um sistema radicular muito bom, como eu falei lá no início, e você tem uma irrigação boa, você não tem essa situação aqui não, não tem, só se você estiver manejando a irrigação errada, dentro, entendeu? Então, esse caso já é um caso, aqui já, é um caso que já está no extremo, não deve acontecer isso aqui, já perdeu muita coisa nesse estágio aqui, mas, às vezes, no manejo, isso é comum nas épocas mais quentes. aqui uma situação, maturação de ramos, nós estamos muito com essa fase aqui, preparamos um ramo para maturar, para induzir, e aqui é um estágio, um estágio de maturação de ramos. Então, eu quero mostrar o seguinte, numa época mais fria, e uma época mais quente, isso maneja diferente, numa época mais fria, a gente consegue o ramo com mais tempo amadurecer, ele fica mais escuro, fica mais, a gente tem um ponto de indução melhor, e, consequentemente, uma florada bem melhor, isso no primeiro semestre. No segundo semestre, ele é totalmente diferente, é uma condição mais favorável para a vegetação. Então, é comum, nessas épocas quentes, a gema, aqui do lado direito, ela não, ela fica logo assim já, ou, se não for induzida aqui, ela pode vegetar já, você vegetando, é uma vegetação indesejável, a planta vai perder carboidrato, você vai ter que quebrar esse broto, então, é uma situação difícil, por isso que as temperaturas, é muito determinante, na cultura da mangueira, eu digo que a mangueira, ela é totalmente, assim, influenciada para as temperaturas, muda demais, o comportamento da mangueira, então, aqui, uma situação de indução, no época mais quente do ano, veja que ela não para, para ter um metabolismo mais rápido, e fica muito favorável, a produção de giberilina, é muito favorável à vegetação. Vou mostrar uma outra foto aqui, para a gente comparar a situação. Bom, aqui, bem característico, aqui, uma gema, numa época mais quente, que uma gema, numa época fria, mesmo chega, fica bem, entumecida, ela é bem, bem apta à floração. Já no segundo semestre, não, como estamos agora vendo, ela fica mais fina, e mais difícil de manejar para a floração. Mas a gente já tem as ferramentas, né, de fazer com que florar, e tem que florar, não é isso? Tem que ir para a frente, vamos lá. Aqui, mostrando o efeito fisiológico de temperaturas, são plantas saudáveis, mostrando que flores mistos e flores normais, pegamento, né, são plantas flores mistos, flores normais, também, só mostrar isso, e o conforto que a flor está tendo. Aqui eu tirei recentemente, essa foto, foi semana, dia 3, foi ontem, eu passando no ar, ela com o produtor, e essa planta aqui, foi ontem, as condições climáticas que nós estamos passando agora, é uma, bem um pouco agradável, não está tão quente, Uma pancada de chuva, está um pouco frio, então, essa planta aqui, bem pegamento, essa planta não, ainda não recebeu adubação, não recebeu nada de foliais ainda, então, veja o pegamento, então é possível, possível você, de posse desses dados, de nutrição, do solo, né, e da planta, você acompanhar, e ter essas respostas, o pegamento é que é excelente, o pegamento é excelente, o sol está, ele está com um pH próximo acesso, saturação próximo de 100, e não vou colocar duro agora, enquanto não tiver condição de colocar, vai melhorar somente a parte de azul, que você pode melhorar, para disponibilizar o que tem no solo, e uma irrigação muito boa, e vai, vamos até, tomando até esses detalhes que, agora, lembrando que isso aqui é muito influenciado, quanto até com as situações climáticas, então, ela pegou uma condição de chuva, favorável, e deu esse resultado aqui, mas eu quero mostrar que, aqui, essa planta não teve nada ainda, só que é uma planta, que ela não tem, assim, um aparato fotossinteto, tão considerável, apenas tem ramos velhos, tem ramos velhos, tanto que ramos, bem maduros, eles exploram bem mesmo, como a capal, e mostrando um excelente pegamento, tem muitas plantas nessa área, e tem muitas plantas nessa situação, aqui, nesse estágio, então, mostrando a influência das condições climáticas, e o uso, o uso eficiente, o uso correto da nutrição dos minerais. Próxima, uma coisa importante, aqui, uma demanda do campo, aqui, para pesquisa, para pesquisa, é uma demanda de sol, aqui, há muitos anos, a gente usa, a cal, para esse tipo de dano, mas a cal não, tem problema com, fica muito, aqui, muitos, tem muito grudado, aqui, o fruto, às vezes, no penumbro, e para tirar no pack house, dá trabalho, gasto no mundo e obra, e às vezes, o pessoal na exportação, lá, coragem, que é, aqui, tem dificuldade, então, e agora, com os mercados concorridos, e está cada vez mais, cobrando, que não tenha, um produto, que não deixe, essa, essa notícia de cal, vamos ver lá na frente, então, isso aqui, é quando a gente retira a folha, né, o sol, esse desse solar direto, realmente, provoca esse dano, e isso aqui, esse único produto que resolve, hoje, ainda é, a cal, um caulinho, um adesivo, não tem outro que resolve, isso aqui, não, tá certo, então, isso aqui, até mais de 20 anos, e uma demanda do campo, a gente, procura a solução, para isso aí, correto? Então, é uma, queimadura, de solo, aqui mostra, a cal, que é aplicada, quando descobre o fruto, realmente, você tem que fazer isso aqui, se não fizer, tem alguns produtores, que, já fazem, essa desculpa, desde o início, vem adaptando o fruto, ao sol, no início, às vezes, se adapta, e queima menos, mas, se eu tenho feito, assim, eu tenho, eu tenho deixado sem cal, em época de junho, de março, maio, junho, tem, às vezes, dá um dia de sol, e queima tudo, prejuízo maior, então, realmente, é bom a gente fazer esse trabalho, de, da cal, mas, aqui, para a gente do vale, aqui, essa cal, vai ter problema de, de os frutos ficarem, assim, manchados, tem que retirar essa cal, toda, para embalar, isso é custo, custo para aplicar, custo para tirar, isso aqui, tudo encarece, o nosso custo para atividade, ou a saída para isso, e vamos ter, que tem uma saída para isso aqui, né, mas, eu acho incrível, até hoje, esses 20 anos, não ter descoberto ainda, com tanta tecnologia, um produto, para substituir, a cal do fruto, a solução que nós temos hoje, ainda é essa, e, aqui, eu quero mostrar, também, a questão da limpeza dos frutos, que nós chamamos de, como o momento chama de toalete, a limpeza dos frutos, né, vem a contato de folha, esse, esse cal, essa cal só é o lado sol da tarde, o sol poético, o sol da manhã, eu vejo aqui, tudo, não precisa de cal, então, imagina, se na outra sessão, a tarde fosse assim também, o aproveitamento era bem, e algumas empresas, assim, quando tem muitos frutos, no mercado, elas não, elas não querem frutos de cal, querem frutos limpos, estão aqui sem cal. então, é, falando aqui de toalete, aqui, isso é um mal necessário, porque a gente tira folha, como quem está com a prática hoje, somente tirar folha, quem esteja, é, em cima do fruto, deixando mais folha, no ramo, que tem fruto, deixar folha, e tirar, se for o caso, alguns ramos, tirar ramos em volta do fruto, mas, o ramo que tem fruto, aqui, não está correto, aqui, pode deixar mais folhas, porque isso compromete, o crescimento do fruto, não é? quando sabemos o fruto, ele vai depender, do carboidrato fabricado, aqui nas folhas, vindo das folhas, proveniente das folhas, e é um, é um, é um mal necessário, que a gente faz, mas tem que fazer também, que tem que ter corpo, tem que ter cloração, tem que ter qualidade, mas, a gente tem, já tem melhorado bastante, não tem, às vezes, quando também não tem problema, com o tamanho de fruto, não querem fruto graúdo, pode até fazer também, assim, mais acentuado, mas as folhas são muito importantes, para a reserva, não tenha dúvida, também, quando faz o toleta bem feito, você pega mais sol, sol, você melhora a sanidade, né? Melhora a cor, melhora o sabor do fruto, realmente, quando o fruto é bem colorido, ele tem um sabor diferente. Bom, pessoal, aqui já partindo aqui, para manejo, que estou sanitário, aqui agora, agora nós podemos passar as perguntas? Ah, sim, pode, Manuela, contada, pode fazer, é um ponto bom. Certo, Leandro Gonçalves perguntou, o que está acontecendo com o mercado externo, da Manga Palmer e a Tome? Sim, questão, pergunta de mercado, para responder dentro da minha, da minha concepção, do meu conhecimento, na realidade é oferta, quando tem muita oferta, os preços baixam, baixam, nós, esse ano, o ano passado, já tivemos recorde com a atividade aqui no Vale, de, da de manga, o ano que teve mais manga, e uma também, e esse ano, a produção, ele foi mais do ano passado, de manga, de janeiro a junho, o João Ricardo, da Embrava, que é a cidade, ele sempre passa os dados para a gente, e ele, e ele fala que realmente, a oferta é grande, então, teve grande quantidade de frutos, aqui no Vale, não só no Vale, aí tem região de Minas, São Paulo também, e o mundo todo, a competitividade é grande, é oferta, é muita oferta, ajuda também com a crise econômica, na questão da pandemia, e tudo mais, isso aí faz com que os preços baixem, mas também, isso eu vejo que é ciclo também, todas as culturas, todos os negócios, tem seus ciclos, tem seus ciclos, e eu lembro que na manga, teve no ano de 2004, isso, teve no ano de 2011, também, e o fato é que manga voltou a ser negócio bom, aqui na região, então, o manga aqui na região, é uma cultura altamente competitiva, a manga e a uva, tem esses altos e baixos, mas o que segura que o Vale nesse tempo todo, o futuro que fica, que dá rentabilidade, que segura o Vale, não tem outra, a história que é a manga e a uva, eu penso que isso vai melhorar, e sempre nessas crises que acontecem, a gente descobre muita coisa interessante, manejo mais eficiente, nas crises, sempre surgem as oportunidades, né, então, cada vez que vem um ciclo desse, a gente fica mais, mais, conhece mais a situação, e entende a resolver, mas eu vejo que isso aí, é mercado mesmo, é oferta, oferta, mas oferta de produtos, ok? André Carvalho de Souza perguntou, no segundo semestre, as altas temperaturas afetam diretamente a mangueira, tem-se muito cuidado com o fruto, o que se tem feito para amenizar o estresse térmico nas folhas? Nas folhas ou no estresse térmico nas folhas? Isso, isso, nas folhas. Bom, primeira coisa, estresse térmico e irrigação, tá? Você tem que ver como é que está a sua irrigação, o primeiro passo, às vezes, ah, eu estou colocando produto para proteger, mas como é que está a minha irrigação? Porque o estresse, você tem que uma irrigação muito boa, a sua planta não fica tão estressada, né? Então, o primeiro passo é corrigir a irrigação de produtos, aí, depois da irrigação, você vai ver a sua questão nutricional, magnésio, os microelementos, e a partir daí é que vai viver os aminoácidos, quando nesse sentido, mas, não adianta eu partir para, aplicar aminoácidos super, muito caro, não sei nem se dá certo, quando eu tenho uma irrigação deficiente, ou uma nutrição deficiente, tá? Então, o manejo é eficiente, eu começo pela base, minha raiz muito boa, minha irrigação muito boa, a partir daí, é que eu vou ter uma planta boa. Uma vez que, eu tenho isso, a meu favor, muito bem, eu vou ter menos estresse. Estresse aqui na região, vai ser sempre, sempre, sempre tem, né? Sempre vai ter, mas, a melhor condição de enfrentar um estresse, é uma planta bem, com bom vigor, Com bom, nós temos um bom sistema molecular, e um bom aparato fotocintético. Ok? Eu vou passar pra você mais umas duas perguntas, pra você dar continuidade à apresentação, que tá surgindo várias perguntas. A gente pode perguntar. O Lucas Marinho, certo, o Lucas Marinho perguntou, quais fitohormônios são utilizados no ciclo de produção? Fitohormônios no ciclo de produção? Bom, aí, temos a, o mais usado, no ciclo de produção, você tá falando, começando com o placutazol, né? Que não deixa de ser um fitohormônio também, O mais usado aqui no Vale é o placutazol, o mais importante, sem ele, a gente não teria essa fratividade, uma grande descoberta aqui pra nós, o placutazol. Agora, os demais fitohormônios, a auxina é muito importante, né? Pra, 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 germinação do embrião, a auxina, a citocinina e givirelina também, né? Agora, é interessante ter cuidado com isso, porque, essa, a hormônio ainda é uma coisa nova aí no manga, eu sou produtos caros, e, não adianta você ter um produto bom, se você não sabe posicionar esse produto, você vai gastar dinheiro fora. A manga, ela é muito sensível a estímulo, e esse estímulo, ela vem do ambiente também, os hormônios fitohormônios são importantes, mas nós temos que dominar e saber usar bem. Eu penso que, que ainda tem muitos que aprender com o fitohormônio, pra gente não tá fazendo coisa lá na frente, às vezes a gente tá colocando um produto, mas tá dando um resultado, às vezes a gente associa aquele resultado ao produto, mas não é. Por exemplo, agora a gente tá passando por uma época fria e boa pra pegamento das flores, correto? Aí você aprende um fitohormônio com o produto, e que o tempo favoreceu, ajudou agora. Então você vai dizer que foi um produto, não, foi um tempo que tá favorável. E acontece muito isso aqui, porque o Vale, todo momento tá mudando de temperatura, pra frio, esquenta, por isso que deixa a gente, às vezes, confuso, né, e na difícil situação de, de posicionar os produtos corretamente, entendeu? Eu vejo muito isso, os produtos são excelentes, são bons, mas a gente tem que dominar melhor esse mercado, esse posicionamento dos produtos. Conhecer bem o produto, entender bem o comportamento da planta, pra eu aplicar o produto no momento certo, e a planta me dá uma, uma resposta positiva àquele produto. Ok? O Giovanni Alves perguntou, existe um tamanho de fruto mais indicado para a realização do toalete? Se sim, o que acontece se for feito antes, ou se for feito depois? Ah, muito bom, é verdade. Acontece que existe, sim, o ideal é fazer esse tipo de pré-toalete, logo após a segunda planta fisiológica, a gente tira esse resto florais, esse rato, que estão por cima do fruto, deixando as folhas, tá, tipo de pré. E em 30 dias, antes da colheita, a gente faz o toalete, a toaleta propriamente dita, que é tirando as folhas, ou seja, vou tirar as folhas um pouco mais lá, um pouco mais na frente. Só que, essas duas operações, encarecem mais o meu custo de produção, mas é uma operação mais recomendada, porque você vai expor o fruto, mais cedo, a luminosidade, ele vai pegar até bem melhor, o defecífico, mais limpo, tirando os restos florais, algum ramo, algum, você tira os materiais secos, né, dois, antes do, após a cada fisiológica, vai tirar os que estão em volta do fruto, os materiais secos, que é resto florais, algumas, alguns rambos, alguma coisa, em volta do fruto, mas restos florais, que é o rack. E em 30 dias da colheita, você vai tirar as folhas, aí você, o fruto vai estar mais lindo. Nesse caso, sim, pode fazer isso, você vai ter uma melhor qualidade, apesar do que eu vai dar seu custo, mas pode fazer ele duas vezes, sim. Tem mais? Tem mais duas. Eu posso passar agora as perguntas? Pode ficar à vontade, aí já tem tempo, pode fazer. A Cleia perguntou, tem alguma estimativa do quanto pode ser prejudicial o tratamento errado do fruto, em relação às altas temperaturas que estamos enfrentando agora na região, bem como as alterações da umidade relativa, e se isso pode afetar também o BRICS e o tratamento do fruto. Ou somente, ou tudo isso que ela perguntou, altera somente o aspecto excético do fruto. Eu não entendi bem a pergunta, eu daria para você resumir, repetir, por gentileza, eu não entendi bem. Ela, eu vou repetir, se, se tem alguma estimativa do quando que o clima que está agora na nossa região pode ocasionar no fruto, assim, quais os aspectos negativamente que pode, e se isso altera o BRICS, ou se somente altera a estética do fruto. Tudo isso em relação à temperatura. Ah, verdade. Entendi agora. A temperatura, um fator muito importante para a mangueira, né, a mangueira, ela vive muito forte em função das temperaturas. No mês segundo, o mês mais quente aqui é o mês de outubro e novembro. São os meses mais difíceis de fazer a floração na mangueira. Por isso que a colheita de março, de fevereiro e março, elas pegam melhores preços em função dessa dificuldade de floração. Certo? Então, o prejuízo, tem prejuízo sim, tem prejuízo, por exemplo, para induzir agora, né, para ser nessa época quente, tem que estar uma mangueira bem preparada, você tem que ter muita experiência com o ponto de indução, né, para você chegar no momento certo e fazer partir com as induções. A maturação também, de forma bem feita, quando você vai fazer uma maturação correta. Aí vem chuvas, né, se dá com chuva, então tem que ferramenta usar para você contornar a situação. E no caso de frutos, assim, agora, nessa época quente, queimaduras no sol, né, e como a planta, ela vai, ela tem estresse também, oxidativo nessa temperatura, então tem que estar tudo bem a favor da planta, né, a produção de carboidratos, irrigação, aprovação, para poder, ela não gasta tanta energia com os estresses e mandar para os frutos, né, ter um fruto saudável, em relação ao tamanho, a carga potente da planta de frutos, na fase de frutificação, que é, ela perder menos energia com os seus estresses e esses carboidratos, a energia vem para os frutos, então tem esse prejuízo em função das altas temperaturas. Sem contar com outros fatores ainda, às vezes, às vezes, os frutos também, aqui do lado do sol, lá, do coente, chegam até a ficar deformados com a alta taxa, né, da incidência solar nos frutos também. Esse problema de carro todinho, né, em função das altas temperaturas, mas tem muita influência, assim, tanto que o manejo no primeiro e segundo semestre, tanto o manejo como a adubação, elas são diferentes, porque a planta comporta diferenças no primeiro e segundo semestre. Certo? Eu não prestei atenção se você falou, porque a internet está um pouco ruim, mas altera o bruxo do fruto? Ah, o bruxo eu não falei. Temperaturas elevadas melhoram o bruxo do fruto. Tenho nem dúvida. Temperaturas elevadas melhoram, sim. Para um fruto ficar mais saboroso, no caso da manca, é você escober o sol. Esses frutos vermelhos aqui, que pegam sol, eles são mais saborosos que os que ficam sem pegar sol na parte interna. Sim, os frutos que o bruxo, né, o peô de açúcar, aumenta com a intensidade do nosso fruto. Isso aí não tem dúvida. Ah, sim. César, pode falar. Opa, é só para complementar o que o Idaíldo já falou aí. Quando a gente fala de qualidade do fruto, principalmente de calor, o Idaíldo até comentou bem aí. Primeiro, a gente tem que pensar na estrutura da planta de reserva que ela tem para poder abastecer os frutos. E assim como também a capacidade da raiz e dos fungos para poder abastecer a planta. em uma característica, por exemplo, da manga, da variedade quente, por exemplo, a manga quente, ela tem folha pequena, ela tem uma capacidade fisiológica de fazer fotossíntese muito menor do que a Kate e Palmer, por exemplo. Então, é muito importante que na parte nutricional, que o Idaíldo sempre bate aí e bate com com toda certeza, a gente tem que pensar sempre nesses elementos estruturadores. Quais são os elementos estruturadores para a planta? Boro, cálcio e cobre. Em particular, na manga quente, eu me preocupo muito com esses três elementos, que são elementos que além da parte de estruturação, como o cálcio e boro, e o boro também como atua na rota do cisdeol na produção de açúcares, você tem o cobre que ele fortalece a membrana plasmática. Uma vez que você tem muito sol, muita produção de giberellina, e caso você tenha muita disponibilidade, por exemplo, de nitrogênio no solo ou na folha, e tiver baixos índices desses elementos, você vai ter problema de polpa, né? A gente tem uma característica que o Idaíldo, inclusive vou até deixar ele para falar, existe uma característica também na manga quente, de ter problema de fundo preto, de polpa negra, em função também desse distúrbio fisiológico que se dá, que algumas pessoas acham, que é em virtude também da relação desses elementos estruturantes e o nitrogênio. então, se você vai colher um fruto numa fase de calor, é interessante que você, nas fases de vegetação, na fase de acúmulo de reserva, você tem uma quantidade de boro, calço e cobre muito boa, para que realmente essa fruta, quando chega no período de calor, ela tenha uma própria estrutura de casca que possa suportar o calor, e principalmente fazer com que a planta, ela tenha esse equilíbrio hormonal, né, porque, para haver equilíbrio hormonal, precisa ter um equilíbrio, uma nutrição balanceada. Então, nessas fases de colheita que antecede de final de agosto até novembro agora, que é a colheita da quente, a quente, ela é colhida no período de calor. Então, precisa ter uma quantidade de cálcio, boro e cobre muito bom nas folhas, para suprir a necessidade da cultura em termos de shelf life, mas também para fazer com que a planta, ela se defenda desse sol intenso. Ok, gente? Ok, Senna. Tudo bem. E aí, Manoel? Guido, agora você pode prosseguir na sua apresentação, o restante das perguntas a gente vai fazer ao final, viu? Ótimo. Vamos para frente. Agora vamos ao manejo fitossanitário. Eu vou falar de um modo geral também, muito abrangente, é coisa que vai falando detalhada com algumas... Bom, vamos ver aqui pragas, temos trips, temos largadas, principais, que é esse, no dia a dia. Trips é a principal praga de trips, largada também, mosquinha do ramo na fase de vegetação, e aqui só ocorre na época fria, desde o mês de maio até o mês de agosto, final de agosto vai. Oxonilha, final de colheita, mosca das frutas, ah, mosca das frutas, muito importante, e... tem um problema sério na região, né? As mandoas exportadas para Estados Unidos, para o Japão, para o Chile, então, tem um problema sério com mosca das frutas, que tem aumentado bastante, e aqui, inclusive, vai numa outra palestra, só sobre mosca das frutas, é muito importante. Doenças, nós temos las diploidia, né? Temos aquela família da las diploide, vários fungos, uma traquinosa alternária, vem ganhando muita importância finalmente, muita, muita alternária, e o índio, principalmente na manga quente e quente, e manga rosa também, dá bastante o índio. Vamos pra frente. Não falei lá, mas aqui está bem claro, é embonecamento também, nova maçã floral, causada pelo fusário, isso aqui vem ocorrendo bastante na nossa região, principalmente nas mangas quente e quente, olha aqui, uma quente bem, bem característica com malformação floral, isso, tem ano que dá bem mais, tem ano que dá bem menos, o fato é que ele vem aumentando, mas, assim, há muito tempo que a gente convive com isso aqui na região, é a vez que eu conheço manga que tem embonecamento, às vezes, está preocupando a gente, porque a gente tem que fazer os tratos aqui de tirar todo esse material, queimar, flora, desinfectar, porque isso é muito contagioso, vai passando de uma planta para a outra facilmente, através das flora, ferramentas, e tudo mais, então, isso aqui também cai em muita produtividade, isso é muito mais, eu vejo mais na variedade quente, muito violenta, tem um ano aqui na região que foi muito forte, aí já deu bem menos, esse ano voltou novamente para uma intensidade, mas, isso já é praga muito forte lá no México, a principal é do resto do México, na África do Sul também é o principal, é o principal plaga da África do Sul, não sei se a ideia, mas já foi, com certeza, e aí no México é isso aqui também, mas, é uma doença que é um distúrbio que precisamos controlar, e até sempre do ponto que a gente convive, né, com ele, mas, precisamos aqui de tecnologia para ter um controle mais eficiente dessa malformação floral e vegetativa. Aqui o índio, eu tirei essa foto semana passada, aqui na manga rosa, ele vem aparecendo o índio, e, isso aqui só aparece nas áreas mais frias, a manga rosa, ela é muito septiva o índio, a manga rosa é uma manga quente, quente, quente também é muito, mas, só aparece mais no final do mês, de junho para julho e agosto, aliás, julho para agosto, quando, é, ocorrem aquelas chuvas, né, chuvas, chuvas mais finas, em épias frias. Então, esse tamanho de o índio aqui para vocês verem, passando aqui o próximo slide, é, aqui mostra o ataque da mocinha do ramo, a bronquinha do ramo, se é silomira, ela aparece mais na época fria do ano, ela vai de, em maio, até em final de agosto, parece, e é muito presencial, ataca tanto a paníbula, frutinho pequeno também, aqui, bem na região do pendum, e é uma praga bastante perigosa, bastante rápida, ela se aumenta muito rápido, a população, e estraga grande, se não tiver um controle, a cada quatro dias, e ser logo identificado, nos primeiros sintomas, no campo, é uma praga perigosa, na época que o tempo está frio, ela é uma praga, de muita importância, não é pra gente não, agora, a partir de outubro, até, máximo, vai ter ataque dessa praga, largada, também, tem, 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 largada, esse ano, tá, vem dando, largada, largada de 30, esse ano, deu, dá bastante menos, nas populações, também menos, né, no campo, vai por ano, também, que aparece, mas, ela vem dando, também, se dá prejuízo, se não, tiver o controle, na hora certa, né, não é problema, vamos lá, próximo slide, qual o manejo dessas pragas, primeiramente, a gente tem que saber o comportamento, né, dessa, das pragas, monitorar, fazer o monitoramento, nível de ação e controle, nós vamos ter o manejo eficiente, se nós, fizermos esse, 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 esse monitoramento, né, às vezes, não precisa fazer varizações, tem que ter o monitoramento no campo, doença, sempre faz, a gente faz sempre em função das condições climáticas, que a gente não vê, e na manga, a doença aparece mais do pós-colina, já no final, mas, quando a gente tem histórico de doença, na área já sabe, já faz antes também, mas, nós temos laboratório que faz, é, coleta de esforo na área, também, pode nos ajudar, a identificar, fungos e ter o manejo pra doença mais eficiente, bom, aí, feito o monitoramento, e o nível de ação, vai com o controle, o controle de produtos, muito importante a escolha de um produto, e dentro do produto, o importante também, é a tecnologia, de aplicação, muito importante isso, pH de cauda, velocidade de trator, tudo isso deve ser feito, porque a gente, talvez, não dá atenção nesse tipo, aí, se venha uma aplicação, deficiente, o problema não dá, então, efeito, né, além de orientar o meio ambiente, com esses produtos, químicos, então, é importante que, é, tenha, que conheça bem, a tecnologia de aplicação, e uma coisa importante também, é o posicionamento do produto, na hora que, aplicar corretamente, nós temos aqui, profissionais muito bons, que fazem a calibração, de, 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 de cubarizadores, né, ensina como é que, de cubarizar corretamente, tem todos os profissionais, e, de certeza, que, olha, nos orienta muito bem nessa parte aqui, de tecnologia, de aplicação. Gostaria de falar também aqui, sobre o uso crescente dos biológicos, dos extratos, dos vegetais, vem crescendo muito aqui na nossa região, é uma realidade, que não volta, é uma, é uma, é uma, o biológico ainda não é muito certo, agora, a gente tem usado bastante biológico, tem aprendido muito, nesses últimos, nesses últimos anos, mas ainda tem muito, muito que aprender, eu acho que aqui, vai ter que, vai ter que, é, vai ter que acertar errando, toda vez, até que a gente, consiga acertar de fato, os extratos vegetais também, são muito importantes, estão sendo usados também, que nós estamos testando, estão recrescendo, mas, se isso, a gente vai prezar muito na ciência, para poder, nós, nós sermos mais eficientes com esses produtos, porque a gente não, a gente vai tentando acertar, né, precisa fazer, faz, vai fazer, mas aí não tem, assim, uma, um dado técnico, né, uma coisa científica, para usar a ferramenta de segurança, essa é a nossa dificuldade maior, e muitos produtos é isso, né, a gente está, esses produtos mais novos, esses biológicos, trajetais, a gente está sempre procurando, isso é a nossa função, né, a nossa função é sempre, conhecer, estudar, conhecer, e procurar o melhor manejo, o melhor posicionamento, e levar uma tecnologia eficiente, para o produtor, mais precisando da ciência, para nós orientarmos esse caminho, próximo aqui, ah, já termino aqui a minha apresentação, deu mais um tempo, mas, eu termino com essa frase aqui, eu acho interessante, a gente tem que medir, 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 aquilo que não pode ser medido, não pode ser melhorado, e foi desse pensador aqui, esse estatístico americano, então pessoal, é importante a gente, para falar de manejo, das coisas que a gente quer melhorar, a gente tem realmente que medir, a gente não mede muito, a gente fala muito, fala, fala, mas a gente não mede, o importante é que eu deixe essa mensagem, e eu termino a minha apresentação, fico à disposição para as perguntas, e algo mais, ok, Manuela? A Manuela está disponível. Deildo, antes de falar isso agora, esse slide, acho que ele acabou, quando foi passado o slide, que você estava falando para o Obrigado, acabou pulando um, e estava nesse manejo, e pulou um aí, não sei se... Pulou um? Então vamos, está vendo agora esse aí, qual o manejo? Pronto, esse aí você apresentou o próximo, acho que o próximo foi o que acabou pulando, isso aí, isso aí acabou pulando. Ah, sim, consideração de finais antes. Então, o que a gente, é nessa consideração de finais, que foi passo rápido, exatamente, pessoal, a primeira coisa, é a capacitação profissional, isso aqui é geral, todos nós devemos capacitar, cada vez mais, ninguém nunca está totalmente pronto, temos que aprender mais, a gente está aberto a aprender, para levarmos a tecnologia para o campo, quem precisa da tecnologia, então, isso aqui tem tudo, a gente vê aí, de irrigação, manejo de pragas, o próprio encarregado do campo, o próprio gestor, também tem que melhorar a sua gestão, isso é uma coisa conjunto, para baixar o custo de um sistema produtivo, tem que ter capacitação, tem que estar todo mundo pensando em uma coisa final, em uma rentabilidade, em uma empresa agrícola, a gente tem como um time de futebol, qual é o gol, o gol é você ter renda, ter a margem, você pode fazer tudo na empresa, mas se a empresa não tiver a margem, o lucro dela, ela vai ficar sempre, sempre, não vai ficar contente, então, a gente tem que toda a equipe ser capacitada, para a empresa ser, ser eficiente, isso depende da área de conhecimento, de querer aprender, mensurar dados, que eu falei, dados, e registrar as informações, já temos muito isso aqui também, mas temos que ir em prática, já temos que, gerar as informações, buscar para poderes melhorar, e a interação, essa que nós fazemos aqui, eu acho interessante, interagir em campo, com a pesquisa, buscar esse elo mais próximo, vocês conhecerem o que passa realmente no campo, vocês têm ideia, fazer algum trabalho, vocês sentem essa realidade, aparentar nossas demandas de campo, eu vou surgir isso tudo, vai contribuir sem dúvida para a região, para o desenvolvimento da região, para cada um de nós, no mercado de trabalho, vocês já percebem que, o setor produtivo, ele exige realmente, um resultado do clube profissional, e a gente tem que estar preparado para isso, isso, a ciência desse capacita para isso, então, é importante a gente, ter essa visão. Ok, eu vou passar para o outro, que já falei, eu acho que você já viu o outro, que é a frase que eu deixei, aquilo que não pode ser medido, não pode ser melhorado, por isso temos que medir, e medir, e sempre medir, está certo? Eu para fazer. Alô? Certo, Dílva. O meu é direito. Oi, agora oi. Bom, aqui eu já encerro a apresentação, fico disponível aqui para as perguntas, se tiverem perguntas. e o Dílva? Jonathan vai falar logo, Jonathan. Sim, professor, está um instante. Eu não parabenizo, Dílva, pela apresentação, a gente fica muito feliz por ter aceitado, reintero a sua fala da importância, entre o estreitamento da relação entre a pesquisa e o setor produtivo, a gente fica muito feliz justamente com esse feedback que eu recebi, o objetivo do GISP é justamente esse, proporcionar esse estreitamento, e uma dúvida que eu fiquei, até achei interessante, você comentou que a largata e a TRIPS, deu bem menos, então eu gostaria de saber se teve algum motivo específico, que isso foi só para o monitoramento, teve algum outro fator que influenciou isso? Desce? Só me meteu, João, não deixou? Ok. Vou voltar aqui para... Vou voltar aqui para... Vou voltar aqui para a sala para a gente ficar melhor. para a gente se ver. Só ver na tela e eu fico... Mas vamos lá. Era sobre o que você queria? Pronto. Quando você estava falando sobre manejo fitossanitário, você comentou que a largata e a TRIPS deu bem menos esse ano, correto? Sim, correto. Eu gostaria de saber, teve algum motivo específico, isso foi só fruto do monitoramento, ou teve algum outro fator que influenciou isso? Ah, sim. São fatores climáticos, na realidade. Climáticos, né? Às vezes é... Não foi questão, isso é clima climáticos. Às vezes tem ano que aparece bastante, ano que não. A gente... Eu... Eu... Assim... São fatores climáticos, tá? Não foi questão de manejo, não é intervenção, não. Certo? Certo. Ana? A Rita? Eu estou aqui prestando atenção ao evento de manga e ouvindo o professor dando o curso de aminoácidos, até consegui fazer um link entre as duas coisas. Mas, parabéns pela palestra e por nos trazer. Olá, César. Prazer em conhecê-lo. Tudo bom? É, por trazerem tantas informações valiosas, assim, do contexto prático como foi, Manu. E uma coisa, pra mim, ainda é muito intrigante. Continua sendo. Esse equilíbrio entre o manejo hídrico, no momento do estresse, né? É necessário pra que a planta tenha parada de crescimento vegetativo e seja preparada pra indução. E o estresse. Porque quase sempre a gente encontra, inclusive fotos, a gente vê bastante na internet, vê também nas áreas dos colegas que a gente visita. Nessa fase, a gente sempre encontra plantas mostrando sinais de estresse oxidativo. Aquelas imagens que você mostrou das folhas ali são muito, muito parecidas. Aí, veja bem. Enquanto eu tava vendo aí, na hora que mostrou aquelas fotos, coincidentemente, foi a hora que o professor André tava falando aqui do uso de aminoácidos como atenduadores de estresse. Aqui no Vale, a gente tem uma infinidade de produtos que nos oferecem aí, ricos em aminoácidos, que vão fazer mil coisas, o aminoácido A, B, C. De fato, o aminoácido tem toda essa capacidade. A questão é que, até agora, a gente não tem muito sucesso em mitigação de estresse oxidativo na fase de estresse hídrico necessário no manejo da flora da indução floral. A gente tem tudo isso à nossa mão, mas a gente ainda vê plantas passando por estresses marcantes e com reflexo na produtividade e na qualidade lá na frente. Como é que a gente soluciona essa equação, hein? É verdade. Isso não é fácil, realmente é muito difícil. Eu tenho feito, assim, eu tenho estudado muito isso, essa parte aí. Na realidade, lá no meu Instagram, se eu contar, eu tenho mais de 150 reuniões que eu faço, toda semana eu tenho quatro, cinco representantes. Mas é exatamente isso aí, estudando qual é o posicionamento. A questão é o posicionamento. A gente não sabe, a gente não sabe o posicionamento. Aí fica, como eu falei, e só podemos acertar errando. A gente precisa da ferramenta, usa, mas acerta, erra, acerta, erra, mas não temos ainda, assim, a segurança, porque não tem nada científico, tecnicamente, né? Quando a gente aplica, e determinado período dá certo, determinado período não dá certo. A mangue, como eu falei, tem dois comportamentos. Você aplicando o primeiro semestre, você vai ter uma resposta. No segundo semestre, vai ter uma resposta adversa para o mesmo produto, na mesma fase. Então, tudo isso complica, né? Tudo isso complica, a gente tem que ter dados. Mas eu penso que está perto de a gente chegar a isso aí. Nós temos muita oferta de produtos, tem muitos profissionais bons na região, o pessoal está bem capacitado, o pessoal quer aprender, e a região tem muitas opções. Nós estamos perto de chegar a um manejo bem eficiente, e essa é a nossa meta. Eu acredito, sim, vamos chegar lá. Agora, realmente, são muitos produtos, muitas ofertas, e às vezes isso encarece muito o nosso custo também, pois nós não temos o domínio disso aí, o posicionamento correto. Não é fácil mesmo, não. Eu já acho que existe uma dificuldade por parte do produtor. Se a gente levar em consideração que a cultura da manga, a gente tem aqui em torno de 50 mil hectares no Vale de São Francisco, em torno aí de 60 a 70% dessa manga está com um pequeno produtor. Então, às vezes, o produtor sente um pouco de dificuldade de entender essa parte hormonal. A água, a água em si, ela é a principal ferramenta de mudança hormonal da planta. Quando a gente junta a parte nutricional, é exatamente para que a parte nutricional equilibre a parte hormonal. Então, você junta, por exemplo, o boro, se você tem boro em uma quantidade, por exemplo, na manga quente, com 200 gramas por quilo de boro, o que é que o boro vai fazer com o nitrogênio? Pega o nitrogênio e transforma em aminoácido, que vai transformar em proteína, e isso vai para onde? Vai para a planta, vai lá para a estrutura da planta. Uma vez que você tem a boro em pequenas quantidades, que o Idaildo, inclusive, bateu isso muito bem, que é essa relação nutricional, termina que a planta fica com muito nitrogênio livre e o produtor, ele acha que para eliminar esse nitrogênio, ele precisa reduzir água. Só que com essa redução de água, que você vai fazer no período ali de mais ou menos de 80 a 90 dias, que é do uso do PBZ, termina que a raiz, ela produz, como todos vocês já sabem, produz ácido abicísico em grande quantidade, manda para a planta, ela manda para a parte de cima, a planta não é para produzir, por exemplo, o etileno, e aí choca também com essa questão do processo de oxidação, desse estresse abiótico, com a falta de água. E termina que a planta pega boa parte desse acúmulo de arginina também nas raízes e utiliza para poder sobreviver. Então, a gente sempre fala que manga, eu sempre interpreto a manga com o ser humano mais pleno do mundo, que é a mulher. A manga, assim como a mulher, no período de gravidez dela, ela não pode deixar de comer nem de beber. Claro que você vai fazer uma nutrição balanceada e fazer com que ela coma as quantidades necessárias para cada fase do parto ou do filho que vai nascer. Então, nesses períodos de extremo estresse, é o período que realmente, em iniciais, é o período em que a planta está enchendo as reservas, tanto dos ramos como também do pecilo, que é um indicativo para a gente de reserva, quando o pecilo fica um pouco gordinho, amarelado, ali é um grande indicativo de que a planta está com reserva e que está com um ponto de indução perfeita, a maturação dela está boa. Então, o que existe, na verdade, e isso é um grande, e o que acontece mais, e o Daíldo sabe disso, há um estresse hídrico muito forte. Quando o produtor vai induzir a planta, ela já produziu tanto etileno que quando você induz, ela quer perpetuar a espécie, só que ela vegeta, ela não flora. Então, precisa ter esse equilíbrio da água exatamente para você equilibrar a parte hormonal. Então, é como se eu sempre, às vezes, nas palestras de dia de campo, eu sempre comparo o pessoal explicando como é a questão de uma porca, de uma leitoa com 10 filhos. Se você dá um certo tempo ração, milho, sorgo, e depois de 30 dias acaba o milho e o sorgo, o que é que essa porca vai fazer, o que é que essa leitoa vai fazer? Ela vai descartar os filhos, por quê? Ela não vai produzir mais leite, ela vai entrar em estresse porque os filhos estão ali, só mastigando na teta. Então, ela vai eliminar. Então, a planta, a mesma forma, essa eliminação de água, esse controle hormonal, se dá pela abecisão de folhas. E também vai ter abecisão de flores, pela questão da falta de água. Então, água é vida. Se realmente não houver esse controle na fase de maturação, aí, você compromete toda a produção. só é complementando o que você está falando, exatamente isso. A irrigação é um fator crucial na mangueira. Porque esse estresse todo, eles podem ser muito, ele pode ser muito diminuído, realmente, economizado com irrigação, realmente. Porque a gente se parte para os produtos, mas se não tiver uma coirrigação, o sistema particular, que se entra, como eu falei, na minha lista, tem esse problema, né? Então, a irrigação muda muito também, porque nós temos dias quentes, dias dobrados, e o pessoal continua com a mesma lâmina de irrigação, às vezes, né? E na fase de, como o César já comentou muito bem, na fase de maturação de ramos, dependendo da época, por exemplo, agora, o outubro agora, está muito quente, é a lâmina praticamente normal, a gente induz a área com a lâmina normal, reduzindo. Mas se chover ou se tiver dobrado, eu tenho que baixar a regra, então o pessoal do campo tem que ter essa sensibilidade, manda uma cultura muito, muito, mas muito mesmo de você entender a planta para cada situação, porque você tem que fazer acontecer a flor de todo jeito, a produtividade, né? Você tem que fazer acontecer isso, então para cada situação nós temos que ter as ferramentas necessárias para contornar aquela situação e resolver aquele problema. Por exemplo, uma situação dessa agora, choveu, ele tem que resolver como é que faz para você conter a flor, o plantor quer a flor para colher a máscara, para ser de chuva, se vai fazer sol, quer a produção, então isso, são coisas que a gente já, nesse tempo todo, a gente tem ferramentas já para isso, mas não é fácil não, realmente na vida não é fácil a gente, por isso que manda, por isso que manda a vida, tem serviço, porque... desafiador, né? É, desafiador, é bom por isso, realmente, é cada ano. Eu estou falando de desafiador, eu quero dizer para vocês que aqui está relampejando e trovejando um pouco e às vezes, quando isso acontece, falta energia, eu nunca estou entendendo. Cada ano é uma história diferente. Se tem alguma queda aí, deve ser, pode ser por isso. É verdade, cada ano é uma história diferente, cada ano é uma história diferente. E até com essa discussão, o César, o Jair, o Zonatas e demais, que na verdade, o próprio manejo que se atribui na indução floral, olha o trovão. Está chovendo já, está chovendo aqui em casa. O manejo para forçar a indução da planta é uma indução artificial do florescimento, não sei se ainda se pode usar esse termo, é extremamente pressante, que a mangueira é uma planta que naturalmente sofreria uma alternância de produção, né? Ela não iria produzir o tempo todo e na época que a gente quer. Então, isso tudo é muito forçado. Então, imagine, já existe todo um estresse que a planta é levada e ainda tem aqueles que a gente não controla. Então, de fato, é um manejo muito interessante, muito, muito interessante para resultar em produção. Exatamente. Tem que ter muito conhecimento da planta. Oi? Desculpa, não escutei. Não, eu falo assim, tem que ter muito conhecimento da planta, do comportamento da planta, né? Exatamente. E muita tendência. A manga é uma cultura de vivência. Diferente da uva, a manga não tem receita certinha, né? Por exemplo, você está indizindo agora, lembre-se que agora está até favorável. Outubro, novembro, dia 5, novembro, 4, novembro, está até favorável. O ano que vem esse programa, vai ser a mesma época. Será que vai estar com essa mesma condição? Talvez não, né? Então, mas o produtor diz não, mas eu fiz naquele tempo, deu certo. Então, essas coisas. Não é bem assim. Inclusive, dentro dessa mesma fala, né? De fisiologia, de hormônios, de comportamento, de vegetação e produção, convém dizer uma coisa, que eu vi aí uns comentários e perguntas falando da questão de hormônios, paclobutrazol, fitohormônios, né? Foi uma pergunta e me parece que foi respondida pelos dois. Então, assim, lembrando que a planta já produz os seus hormônios naturalmente. O que a gente aplica exogenamente não são hormônios, mas reguladores vegetais que vão interferir no metabolismo da planta, seja para produção ou mesmo para formar estruturas vegetativas. Então, a gente está levando a planta a ter um comportamento que não lhe é natural. Então, é bom ter sempre essa clareza de distinção entre o que é um regulador e o que é um fitohormônio. Então, a planta está sendo levada a ter um comportamento. Então, tudo o que os consultores estão fazendo para aparecer naquelas fotos lá e tal, tudo ali foi forçando a natureza fisiológica da planta para que ela oferecesse aquelas respostas. E lembrem-se que é natural do indivíduo buscar a perpetuação da espécie. E a gente utiliza desse comportamento a favor de uma boa produção e de boa qualidade de frutos. É isso aí na prática. Agora, para ter esse resultado aí é todo, todo manejo. Como o Edirio falou, nem tudo está dominado, nem tudo ainda é martelo batido em relação ao comportamento, mesmo porque a planta é muito dinâmica, o ambiente é muito dinâmico, o clima não é linear. Então, as respostas também são diferentes. Exatamente. Isso é uma coisa importante, professora, que você falou. A gente precisa, inclusive, determinar o manejo ainda para cada variedade. Além da manga que a gente está globalizando aqui, a gente sempre tem um tratamento por variedade, ainda tem isso também. A gente tem os níveis nutricionais de cada variedade e tem essas ferramentas a qual a senhora falou aí, que a gente usa como intervenção. Nesse período agora que a gente está querendo florar, a gente precisa ter o etileno endógeno, tem essa relação de etileno, auxina. então é uma luta para a gente realmente, e às vezes o produtor não entende, às vezes esse jogo de clima que a gente tem, porque a gente precisa realmente mudar, às vezes, a estratégia em função do clima. E esse hormônio que a gente utiliza, ou essa ferramenta que a gente utiliza, é exatamente para induzir a planta a produzir ou potencializar aquilo que ela não consegue produzir. É exatamente o que a gente faz. Perfeitamente. Emanuele levantou a mão, eu olhei logo para o relógio, e nossa, aqui está uma maravilha, o trovão e relâmpago aqui, eu gosto muito. Ó, para quem não sabe, ainda a maioria que já é conhecida do giz, que o nosso ambiente de estudos é assim, descontraído. Tem dias que a gente dá muita risada, muita brincadeira, cachorro latindo, nesse sentido. Então, não estranhe, tá? Manu, eu vou aproveitar e fazer, então, as minhas últimas palavras desse encontro, até porque está relâmpago muito forte mesmo, e, às vezes, aqui na minha rua falta energia quando isso acontece. Então, eu vou fazer minha fala de encerramento. Pode ser? Pode ser. Sim, eu só queria parabenizar, né, o Ideíldo pela apresentação, por ter aceitado participar, e que foi excelente a apresentação. Espero que você participe mais vezes aqui como ouvinte, como você já fez, né, fez ouvinte, agora como especialista, e ficamos muito felizes por ter aceitado o vídeo, viu? E, aqui, eu quero encerrar minha participação para passar para o alvo, né, professora, Tensinho. Obrigada. Então, eu quero dizer a José e o Ildo, como fiquei bastante feliz, embora, como eu disse, um tanto dividida, mas eu realmente fiquei muito mais focada no tema, né, do GISP. Eu quero agradecer, em nome do nosso Instituto Federal do Sertão Pernambucano, em nome do nosso grupo de estudos, também a participação de todos aqui, as excelentes intervenções de César Libório, também quero dar as boas-vindas mais uma vez, César, é um prazer em conhecê-lo. E o Ildo já nos alegra com a presença dele no GISP, já algumas vezes, e, como sempre, contribui, e agora a sua contribuição foi mais do que valiosa, e somos muito gratos por isso, e queremos dizer que estamos aqui de portas abertas para que a gente continue estudando esses temas, assim como tantos outros, temas mais específicos, voltados, por exemplo, para o manejo hormonal, um dia só para a gente falar de processo de indução floral, que o pessoal pergunta bastante, um dia para falar só sobre o manejo pré e pós-colheita, então estamos à disposição. E muito obrigada mais uma vez. Eu acho que o Jonathan quer falar. Eu tenho ligado para poder... É só para parabenizar também o Ildo, agradecer a participação, a gente fica muito feliz, e a gente já deixa aqui até um convite mesmo. De vez em quando a gente costuma fazer roda de conversa aqui no GISP, justamente para poder proporcionar isso, trazer profissionais de diversas áreas para poder ter um debate. Então, esse tema que a Ana Rita comentou é extremamente interessante, eu acho que já é até uma coisa identificada e ligada, né, Rita, para os próximos encontros a gente fazer isso. A gente já convida o Ildo, e agradece novamente a sua participação, eu agradeço também, César, a sua participação, foi extremamente enriquecedora, eu acho que quando a gente tem esse feedback, essa troca de conversa fica bem mais legal, eu acho que enriquece muito mais. Então, novamente, muito obrigado, e a Ana Rita, a fala é sua. A Ana Valerisa e o José Ildo, que eu vou levantar a mão. Semana que vem, qual o jeito, Jonathan? Eu vou levantar a mão, professor. Pode falar, Ildo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade, eu acho que a gente cresce muito com isso, eu gosto muito dentro dessa área de estudar, de conhecer, e eu quero dizer para vocês da pesquisa, da academia, que o campo precisa de vocês, nós, o consultor, precisamos de interagir com vocês, e dentro dessas crises, todas as dificuldades, a ciência é quem tem a resposta, então é interessante a gente estar próximo de vocês, a gente precisa, e eu quero sempre, todas as suas palestras, eu acompanho meu gisto, sou o secretor de vocês, e estou pronto para contribuir quando vocês precisarem de alguma coisa, de alguma... Estou pronto para contribuir para ajudar vocês, está certo? Muito obrigado mais uma vez, e uma boa noite a todos vocês. César, obrigado pela intervenção também, e a todos vocês, um abraço. Um abraço, gente, obrigado aí. Alguma de vocês eu encerro a gravação. Professora, só para o pessoal continuar partilhando, divulgando as reuniões que a gente faz aqui no GISP, porque isso ajuda muita gente. E pode encerrar. aproveitar... Não, não, não vou encerrar agora, não vou perguntar aqui, a seu do povo, o Jonatas, a José Ibeildo, e a César, se você está aprovada como estagiária de divulgação científica. Aprovada. Obrigada, professora. Oi, oi, Guilherme. Guilherme também é membro do GISP, pesquisas aplicadas. Boa noite a todos e a todas. Professora, tem que dar algumas perguntas sem responder. Essas perguntas vão ser repassadas do José Ibeildo e repassadas no Instagram. Bem lembrado. Gente, o troco está tão forte aqui que está interferindo no meu microfone. Bem lembrado, Guilherme. A gente nunca deixa as perguntas dos participantes sem respostas. Eu até peço desculpas por ter feito intervenções sem respeitar a ordem das perguntas. Mas, Jonatas e Manu vão ter alternativa para isso, não é? Que é colocar essas respostas diretamente no Instagram, assim também como vocês podem mandar recados no Instagram para que a gente desenvolva as respostas que passarão pelo tribo de José Ibeildo, especialista da noite. Diana? Oi. Estou respondendo a sua pergunta. Semana que vem, o tema é o impacto do estresse microbiótico na cultura do arroz e alvos para a engenharia genética visando a tolerância. Nossa, não entendo nada disso. Vou aprender um bocado, hein? Foi ótimo. Sintam-se convidados. Pronto. Gente, então vou encerrar a gravação antes que a minha energia caia aqui, que é bem comum acontecer isso aqui na minha rua, quando chove muito. tudo?